A cena toda Manarona Manarona Já despejo a cena toda Manarona Separou a zona toda Manarona Faz chorar e nem se bola Manarona Cancelando todas as botas Botas Já despejo a cena toda 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 Já despejo a cena toda 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 Manarona Manarona Já despejo a cena toda Manarona Cancelando todas as botas 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 Já despejo a cena toda 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 Deu uma doença chata, brada, melhor ficar em casa Não bater com aquela tua nana, escuta o que tem dito Moxanga Evitem, se ela ligar, desligue Eu não estou a incentivar nada, as tantas vistas só levam curada Deu uma doença chata, brada, melhor ficar em casa Não bater com aquela tua nana, escuta o que tem dito Moxanga Evitem, se ela ligar, desligue Eu não estou a incentivar nada, as tantas vistas só levam curada Mano, Rona Mano, Rona Mano, Rona Mano, Rona Mano, Rona Mano, Rona Manarona, Manarona já te beija bem na sota Manarona preparou a dona sota Manarona cancelando todos os foda Manarona tá chorando nesse foda Manarona, Manarona já te beija bem na sota Manarona preparou a dona sota Manarona cancelando todos os foda